Família, se liga nessa bronca aí, vou dar logo o papo, hein, reto. Fiquei sabendo hoje que o irmãozão, hoje o moleque é meu irmãozão, fiquei sabendo que antes de me conhecer ele falava mal de mim. Eu cheguei nele pra trocar ideia, de lugar real, que ninguém é menino, e ele falou que antes de me conhecer ele não gostava de mim. Aí me gerou uma dúvida na cabeça, né? Como é que não me conhecia e não gostava de mim? É o que eu vejo na rua aí, neguinho estourando o radiador da língua, botando o pá ferver e falando mal dos outros. Sacou? Até quem você conhece, se você soubesse o tanto que é broxante e fala mal da vida das pessoas, mano, ridículo, a mulher não gosta, a mulher não gosta, amigos fingem que gostam, sacou? Porque não vão falar pra você, só que é feião, mano, feio. É feio, mano, sacou? E quando rola isso, só me deixa um sentimento de inveja, né, mano? Inveja. Acho que neguinho pensa que a minha derrota é a vitória deles. E é isso aí, já tem tempo que nós não perdemos. E aí, já tem tempo que nós não perdemos. E aí, já tem tempo que nós não perdemos. E aí, já tem tempo que nós não perdemos.